Música Oi gente, aqui eu falei a Bigmer E bom gente, no vídeo eu tô aqui no corredor Juntos com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E a Cat mandou bem assim pra gente Desafio, as batatas fritas invadiram o corredor Isso mesmo, então hoje eu não sou sua irmã não Hoje eu sou uma batatinha frita Eu também sou uma batatinha frita O que tá parada? Minha cabeça tá perdida aqui no meio das batatas Eu tô sem cabeça Tá incrível, amiga Mas você, olha isso Eu já sabia que você não tinha cérebro Mas agora eu tive a certeza, né gata? Eu tenho sim, tá? Dá um liga nos meus bracinhos quando eu me movimento Eu tenho cérebro de batata Nossa, cagou pra mim Eu mostrei em mim Por causa que é a mesma coisa, eu e você Ah, é verdade, eu e você tem tudo a ver, né? Sim, por isso que eu ainda paralisei e fiquei pulando pra ver os meus bracinhos Já começamos como? Eu amo morrendo Sim, por causa dessas rases de novo Eu já achei top Morri, pera É que as minhas perninhas meio finas, sabe? Aí pegou e eu comecei a... Você é que nível? Nível? Sim 76, por quê? Nada, eu só tô perguntando Do nada, que susto Não, é que apareceu ali que eu subi de nível Arrasou, Biagrama Ah Você faz a maior cota quando eu jogo esse negócio aqui Eu também não recebo quando eu jogo Vou passar na base do ódio mesmo, entendeu? Eu também Pelo menos eu cheguei aqui em grande estilo Uma batatinha frita Gata Eu amo batata frita Agora todo mundo que é uma batata frita 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 Morri Parabéns pra mim Sopa de batata Batata, xícara de barata Deus me livre Que que é isso, Biagrama? Babado Cadê a batatinha que eu não tô vendo ela? Onde você tá? Uai, tô aqui na frente, na bege Ah, você já passou de mim já E eu tô aqui mostrando Eu tô aqui na bege também Mas eu tô metendo a cara do laser Quem amou? Tô achando chique Eu amei Cheguei aqui, ó, na roxa Deixa eu puxar a mola Aqui Não, proibido mola Aquelas Uai, mas eu já tô quase finalizando Sem mola ou com mola? Sem Babado, Biagrama Eu só tava puxando agora Isso mesmo, aprendeu Eu puxei um segundo e tirei Essa fase é um caso sério, essa rosa Porque eu nunca entendo como passa esse negócio Eu consegui passar ela Eu sempre meto a cara no laser que fica ali em cima Aqui Pera Aí, foi Acho que foi agora Foi aqui também Eu passei duas fases com mola Ah não, é assim É lá pra trás Toda confusa na fase Nem lembro mais onde tem laser e onde tem laser Eita, Juliana Achei que você tinha finalizado Finalizei Até eu ia pra sua tela Agora eu finalizei Não expecta a batata Pelo amor de Deus Só porque você falou Deixa a batata quietinha O melhor é que essa batata tenha um efeito branco O melhor é que essa batata Morre, morre A carinha dela É que ela tá perdido no meio das batatas Sim, realmente Cuidado pra não comer todas as batatas Cuidado Só pega um queijo Eu acho que você comeu as outras batatas E pra esconder que você não comeu Você colocou sua cabeça aí Tá num ponto Tranquila, bem de boa Sua vonda Morreu de carinha Eu tava indo ao seu encontro Sim, eu vi Eu tô mortando de novo Tô de primeira pessoa olhando como você passa Olhando eu passando? Sim, de primeira pessoa Ah, você tava lá no final me esperando Ali, olha ali Você agora que eu tô indo Peraí, Tia Que eu tô com medo Aê Cheguei, Viagrama Gente, começou a quinta Vamos lá E tem fase rara Bora, Bia Quer ver que a fase rara é o emoji? Do nada Bora, Bia Não é não, querida Sei que era, mas não é não Ué, qual que é, então? Não sei Mas é que a do emoji é aqui na amarela, não é? Não é de qualquer fase Não, amiga Aquela fase rara do emoji é na amarela Se eu não tô louca É essa fase rara? Eu não sei qual que é a fase rara Deixa eu ver Deixa eu ver Deve ser, sei lá Não faço ideia Não sei, Tia Eu só quero chegar lá no final Essa sim Você não sabe? É, essa Eu tô falando que é Ah, essa aqui lembra aquela roxa Sim, porque aquela roxa é rara Então essa aí também é rara Legal, sai deslizando aqui no laser Eu vi isso Ai, misericórdia Mas eu fingi que eu não vi Pra você não passar vergonha Não Eu ri também Mesmo que você não falou nada Eu sei que eu passei vergonha Eu saí deslizando ali na verde Sim, deslizou bem na minha frente Tipo agora Eu dei o pulo ali também Nossa, amiga Essa vida de nuvem sua Não é nada fácil É que eu não tô tendo muita noção da minha perna Ela é muito pequenininha Eu tô achando que eu tô pulando Tipo no lugar que não tem laser Mas na real eu tô pulando O melhor é que nossas caras ali em cima Já atualizou Bem gatinhas, né? De batata Ali você tá sem cabeça Foi uma impressão Tô com cabeça de batata ali em cima Não, você tá com o chapéu Com a estrelinha Mas não tem cabeça Sim Com a cabeça de batata Esse look aqui Ele completa separado É braço, perna, cabeça Isso mesmo Ali em cima eu tô com a cabeça de batata É, aquela lá era a fase rara mesmo Era? Sim Já finalizou? Não, tô quase Mas eu também acho que era Ela é parecida com uma roxa Sim, foi o que eu falei Mas você não me escuta Isso, tia Nunca te escuta Esse é o caso Não mesmo Você não acredita em mim? Não mesmo Parece até que eu minto Porque talvez seja verdade Nossa, babado Tomara que morra Credo, Bianca Ó, tô aqui na cinza Eita, quase que eu caí Foi eu falar que eu tava na cinza Quase que eu fui puxando Eu ia ter caído É o praguetes da biagrama Sim Acabei de voar aqui no chão Ó, vou finalizar Morri de perninha cruzada Dá licença, querida Finalizei Ah tá, que susto Oxi O quê? Tá me expectando? Não, nunca Ó, eu não alcanço aquele broquinho Ó, eu perdi a cruzada Eu disse que eu tô morrendo de perna cruzada Ninguém acredita em mim Eu não tô conseguindo dar o pulo ali, gente Eu também não tava conseguindo Ah não, eu não tava conseguindo acertar a escada Pera aí que agora eu vou concentrar Vai Viu? Agora foi Agora foi Se concentrou e foi Bora Eu achei que ia cair agora Eu também achei que ia cair Achei que ia tombar de cara do laser Tô chegando, Juliana Vai tranquilo, eu vou ganhar esse negócio aqui Porque eu sou própria caia Mas eu ganhei primeiro Ninguém liga, eu não tô fazendo com isso Quem ganha primeiro que é os bons Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Bianca Babada Devoçada Cheguei chegando, tia Gente, começou a quinta, vamos lá Bora, biograma Bora Eita, cuidado de deslizar o pezinho no laser Vai com calma Não deslizar Que isso, menino Não canta isso aqui, não Não pode Ué? Eita, eita, eita A Juliana quase foi pro Belelé Eu esqueço que aquelas bolinha roda Quase que eu não escorrego Ela escorrega Sim, eu saio deslizando Isso Isso, gente Babado Ah, é que eles tem que usar Ah, tá, usar o chip tia assim, tia De boa Ué? Ué, é normal É que eu Ah, tá Ah, daí agora tem que ir ali Sim Eu tava tentando continuar indo Por causa que eu achei que ia ter meio Que uma coisa pra andar reto, sabe? Sim, eu tava batendo a cabeça no teto Sim, por isso que eu disse Ué? O quê? Por isso que eu disse, ué Tá bom, tia, calma Sem nervosos Eu não tinha entendido Ai, eu só te respondi Não, briga comigo, Bianca Eu não tô brincando Brigando, eu só tô falando Tá bom, amiga, tá bom Eu só não entendi o que você falou E pronto, foi isso Você até morri aqui depois dessa Por isso mesmo que eu fiquei aqui fazendo isso Pra te coisar, sabe? Ah lá, morri junto Morrer comigo, incrível Achei tendência Tava tentando coisar a sua cabeça, amiga Pra você perder o foco, tá bom? Entendi Todo jeito Objetivo concluído Sim, exatamente Ó, ó, ó Eu que vou chegar primeiro agora, hein Você não tava Não tô apostando corrida Ah, agora você não tá Agora você não tá Na outra partida você tava, né? Ué, não tô mais Que sucos quadrados Quem disse que na outra Tava apostando corrida? Você que disse Não disse nada, não Eita Tá mostrando? Levei um capote aqui no negócio, Juliana Eu também tô uma menina com uma asa aqui do tamanho do mundo Tô, você não enxergar nada Aqui De mola Vou roubar Ai Não, eu puxei a mola pra passar dali de trás Que eu não tava conseguindo Eu falei que eu ia puxar a mola pra passar também Mas ela nem carregou Primeiro de tudo A minha carregou Por isso que eu aproveitei Ah, não Na hora que ela carregou Parece que o mundo virou, né? Ah, agora você tá apostando corrida? Ué? Para você que tava apostando corrida? Não, eu não tava apostando nada Eu só falei uma coisa, entendeu? E eu também só falei uma coisa, e aí? Então pronto, uai Uai? Aí eu passei Eu tinha passado, né? Mas aí eu fui lá e o que? Eu meti a cara no laser Que pera Finalizei Agora nós olha essa no base Era aí que eu tô chegando Tô com medo aqui, ó Eu tava rodando Eu tava parada Daí do nada começou a rodar Eu tô esperando a minha mola carregar Mas ela não tá indo Vai, da filha Essa aí é fácil Eu sei Mas é que meu pezinho tava deslizando no laser Vai Então deslizar Calma que eu tô nervosa Pronto, 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 pronto Foi Azee Vai, deslizando Já deslizei já, minha filha Agora eu tô aqui na laranja Dá licença Sim, eu tô vendo você na laranja Tô indo, bonita Olha como eu vou Eu sei que eu sou bonita Não Foi só a gente falar, querida Não era pra ser Nossa Verdade Olha aí uma batatinha frita aqui Beguei Eu vi essa morte dessa batata, viu, querida Botei pro começo Razão Bom, gente Um safatante jogar aqui com a gente Isso mesmo Um super beijo Então, gente Esse é o vídeo Se vai gostar ou gostar Se não gostarão Deixa o like Convertindo na social Até o próximo vídeo Tchau Tchau Nossa Foi tão falsena, hein Verde até o foco Do meu tchau Tchau Tchau